Oi minha gente, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer um vaso de formato de folha. Então desde já quero dizer a você amiguinho e amiguinha que seja muito bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. Quem não é inscrito, se inscreva, tá certo? Quem é inscrito, deixa o seu joinha e vamos lá para o vídeo, tá certo minha gente? O vídeo de hoje, como eu digo, a gente vai precisar de uma folha de mamão com esse pitoquinho aqui, é importante que tem um pitoquinho. Vamos precisar de um pedaço aqui de prástico e vamos precisar também de uma bacinha que está ali que eu vou pegar. Vamos precisar dessa bacia e vamos precisar de massa de cimento. Essa massa de cimento minha gente tem uma medida dessa, uma medida de areia, uma medida de cimento. Molhamos e fazemos essa massinha. com essa massinha nós vamos preencher toda essa folha, toda essa folha deixando esse pitoquinho da folha, porque é esse pitoquinho da folha que vai ficar o fundo do vaso, para a água sair. Vamos preencher toda a folha. vamos lá para cá. Agora, aí agora a gente vai pegar esse cimento, essa folha e vamos colocar em cima dessa bacinha. Eu vou tentar aqui fazer isso sozinha, assim, ó. Vai formar o fundo do meu vaso. E assim eu vou puxar um pouquinho pra aqui. E pronto, está formado o meu vaso. Aí vamos fazer assim, vamos usar aqui. Muito fácil. Fácil, fácil. E vamos deixar ele aqui por três dias. Depois de três dias, a gente vem aqui ver como é que está o nosso vaso. E depois de três dias, minha irmã, a gente vai pegar ele. Vamos tirar toda a folha, né, que a gente usou aqui pra moldar. Vamos tirar toda essa folha. E depois que tirar a folha, a gente vai organizar essas beiradinhas dele com a faca. Pra ficar bonitinho, né? Vamos organizar todas as beiradinhas. Fica um vaso bonito, resistente e forte. Vou plantar uma planta nele. Esse daqui eu coloquei... E aí 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 Então, minha gente, esse é o vídeo de hoje, aqui está o meu vaso, eu vou deixar ele, eu molhei ele antes de plantar a plantinha para hidratar, deixei um restante de folhão para ele ficar natural, mais natural e depois eu vou procurar um lugar para pendurar ele. Já esse eu vou deixar ele no chão, porque esse daqui tem arame no fundo que eu coloquei, então esse é o vídeo, quem gosta de planta, quem gostou do meu vídeo, deixa like, se inscreve, tá certo? E seja muito bem-vindo e um cheiro a todos e tchau, até o próximo vídeo.